Uuuu nanana Uuuu nanana Uuuu nanana Uuuu nanana Vem! Se enxergar sua luz Você diz Diz iludida que um monte sofreu Vou clarear pra ficar por um triz Por os seus lábios colados nos meus Tudo que era possível eu já fiz Pra entender onde os medos estão Pra tentar ir e ter mais feliz Longe da escuridão Vou navegar esses mares Pra vios Até chegar lá nos leitos dos rios Águas de mágoas e dores sem fim Noites assim a estarem vazios Ver as tristezas que molham seus pés As corredesas que tiram-lhe o chão Sei que ao segui-las enfim chegarei Dentro do seu coração Sei que lá dentro estamos Constelações infinitas de luz Nós somos feitos de luz Dessas que nem mesmo medo de luz Mesmo com medo de ir Quando percebo e me entrego já fui Nós somos feitos de luz Dessas que nem mesmo medo de ir Mesmo com medo de ir Quando percebo e me entrego já fui Percebo e me entrego já fui Quando percebo e me entrego já fui Nós somos feitos de luz Vou navegar esses mares pra vios Vou navegar esses mares pra vios Ver as tristezas que molham seus pés As correntesas que tiram-lhe o chão Sei que ao segui-las enfim chegarei Dentro do seu coração Sei que lá dentro estão Constelações infinitas de luz Constelações infinitas de luz Com medo de ir Quando percebo e me entrego já fui Percebo e me entrego já fui Quando percebo e me entrego já fui Nós somos feitos de luz Nós somos feitos de luz Eu somos feitos de luz E aí Tchau.